E agora, peço uma salva de palmas para a Presidenta da Comissão Nacional, deputada pela Juventude Socialista e Líder da Federação de Aveiro, Joana Sá Pereira. Caros camaradas, é um gosto sentir esta energia transformadora desta sala. Os jovens socialistas estão mais empenados do que nunca em fazer do dia 30 de janeiro um grande dia de renovação do projeto político do PS para continuarmos, de facto, a melhorar a vida das pessoas. E eu quero agradecer ao Duarte e ao Pedro que nos proporcionam, de facto, este momento mobilizador da estrutura e ao nosso Secretário-Geral por ter escolhido este dia como ponto de partida para um arranque que queremos que seja um arranque determinante para o futuro que temos pela frente. Eu devo dizer-vos que nesta legislatura pude testemunhar a vitalidade e a força que é termos vozes jovens na Assembleia da República, vozes essas que tiveram interferência e intervenção em todas as iniciativas legislativas, muitas vezes de forma invisível, mas nem por isso com menos vontade. E, de facto, hoje vamos ter a oportunidade ao longo do dia de rever muitos desses momentos em que conseguimos influenciar a política do Partido Socialista e influenciar trazendo ganhos para a nossa geração e para todos os jovens. Nós sabemos que nem sempre assim foi. Em momentos de maior vulnerabilidade, é bom termos jovens com voz ativa, capazes de funcionarem como escudos protetores daquelas que são as ameaças, daqueles que são as ações que põem em causa o avançar desta geração. E nós, de facto, hoje temos a felicidade de termos um governo que olha para nós como um valor acrescentado e não como um fardo como há poucos anos tínhamos a infelicidade de assistir. E, como o Pedro dizia há pouco, sim, há ideologia na política que nós queremos para o país. Sabemos bem que alguns definem que é o mérito e o Estado mínimo que deve organizar o modo de funcionamento da nossa sociedade. Mas também há outros, aqueles como nós, que entendem que a igualdade de direitos, a igualdade de oportunidades, a solidariedade coletiva deve ser o farol de desenvolvimento de qualquer povo neste mundo. E sim, é ao Estado, e só ao Estado que cabe garantir esse papel regulador. É a intervenção do Estado que determina que o lugar onde nascemos, o lugar onde crescemos, não determina o futuro que todos nós queremos. É preciso, de facto, a intervenção do Estado na existência de uma escola pública, é preciso a intervenção do Estado na garantia de serviços públicos de saúde, qualidade e tendencialmente gratuitos, e é preciso a intervenção do Estado no combate à pobreza infantil, que, infelizmente, neste Orçamento de Estado tinha uma das maiores medidas de combate à pobreza infantil, que era a criação da garantia para a infância, que determinava um apoio de até 1.200 euros anuais para qualquer criança, e, infelizmente, este apoio foi chumbado, mas sabemos que não é isto, que não pode ser isto a travar a nossa luta, a nossa batalha, e que qualquer um de nós pode ter direito a sonhar, independentemente do lugar e do berço onde nasça. E nós sabemos uma coisa, camaradas. António Costa, o nosso secretário-geral e primeiro-ministro, é o líder socialista que há mais tempo exerce funções como chefe de governo dentro dos países que pertencem ao projeto europeu. E, de facto, não é por acaso que António Costa, desde 2015, tem liderado uma renovação do socialismo democrático, que é apontado como um exemplo lá fora e cá dentro. E não foi por isso, com grande surpresa, que nós ontem assistimos à intervenção do líder da oposição, que explicou ao Congresso algo que vinha e aquilo que pretendia para o país. E qual era, então, a grande ideia do Dr. Rui Rio, para todos nós, especialmente para os mais jovens. Para ele, a campanha e a política está centrada apenas numa só ideia, que é a reforma do regime. É assim que ele chama a reforma do regime. Mas nós não ficamos espantados com esta grande ideia que o Rui Rio tem para o país. O Rui Rio não disse nada sobre o crescimento da economia, o Rui Rio não disse nada sobre o aumento do nível de vida dos portugueses, o aumento do salário disponível, e também não disse nada, nem uma palavra para os mais jovens e para o futuro que todos nós queremos hoje aqui construir como nunca. E é por isso que nós apresentamos com uma mensagem muito clara e sempre a falar verdade para os portugueses. Confiem em quem tem provas dadas. Confiem em quem tem devolvido a esperança e tem demonstrado que é capaz de desafiar todos os obstáculos, todos os impossíveis para devolver o futuro às pessoas. Nós queremos mesmo, com jovens como vocês, com todos aqueles que não puderam estar nesta sala, continuar a trilhar este caminho e a construirmos em conjunto um país onde os jovens podem ser felizes e podem ter o direito, de facto, a sonhar. Sabemos quanto mais avançamos e temos avançado muito nestes seis anos, mais exigente também se torna esta nossa caminhada. Nós temos hoje a responsabilidade, é isso que faremos durante a tarde, de acrescentar, de somar ao programa político que o PS apresentará ao país. Mas nós não vamos só apresentar os nossos sonhos. Eu acho que nós temos o dever de apresentar aquilo que são os nossos direitos e aquilo que para nós é importante neste momento. Queremos o direito a ter um salário digno, como o Pedro há pouco dizia. Não podemos ter jovens a saltar de baixos salários em baixos salários com a perspectiva de um dia poderem ter um futuro. Nós queremos ter o direito a poder sair de casa dos nossos pais e por isso sim, Marina Gonçalves, é muito importante o governo ter inscrito o direito à habitação como um direito essencial para os mais jovens, para que se possam, de facto, emancipar e com isso fazer crescer e ganhar o seu desenvolvimento pessoal. Mas também o direito a poder constituir família. Os níveis de natalidade são níveis preocupantes, camaradas. Neste momento, nós temos que recuperar níveis que durante a pandemia foram níveis que ficaram abaixo da média europeia e não há um país com futuro, não há um futuro de um país se não tivermos a renovação geracional e, portanto, cada um de nós tem que ter o direito a poder constituir uma família. E é assim em síntese, de facto, só com esta plena emancipação dos jovens, só com a total realização e felicidade de todos nós é que podemos crescer e ser um país de futuro. Camaradas, todos nós aqui partilhamos, de facto, de um sentimento e uma convicção é que o PS é mesmo o grande partido do povo português e é de todos, dos jovens que aqui estão, dos menos jovens, dos trabalhadores, mas também dos empresários, dos desempregados e dos reformados. E nós estamos mesmo ao lado do PS, ao lado deste projeto intergeracional que vê em todos nós, nas nossas diferenças, o grande futuro deste nosso país. É neste caminho certo que é mais importante do que nunca avançarmos com propostas que respondam às nossas preocupações. E termino-vos, camaradas, dizendo que Jorge Sampaio, no último artigo que escreveu no Jornal Público antes de falecer, recordava-nos que a solidariedade não pode nem deve ser facultativa. E recordávamos que isso, aliás, é um dever que decorre do primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. E terminava esse artigo com um apelo. Dizia-nos ele, façamos mais uma vez prova de que sabemos estar à altura das nossas responsabilidades. E por isso, sigamos o exemplo do presidente Jorge Sampaio, saibamos honrar uma vez mais a confiança que os portugueses renovarão no projeto político do PS no próximo dia 30 de janeiro. Vamos mesmo fazer o que ainda não foi feito. Viva a JTS! Viva o PS! Aplausos Aplausos Aplausos